Muito bom dia a todos! Eu me chamo Gustavo Oliveira Gustavo Oliveira Somos do canal Bushido Conecto Estamos aqui desejando um excelente Natal a todos E um feliz ano novo Que esse ano que passou Sei que tiver muita dificuldade Mas que esse próximo ano Que 2022 seja melhor do que 2021 Prometemos a você de trazer emoções Reportagens, filmagens, coisas bonitas E vocês como sabem também Às vezes um bocadinho coisas tristes Mas é nossa função essa Lutar sempre pelo melhor Desejamos a todos novamente Um excelente 2022 Que esteja com Deus Na paz Com muita saúde É o principal Saúde Eu me chamo Gustavo Oliveira Gustavo Oliveira Um bom ano a todos que vai chegar E um bom Natal Oh, o que fun é isso É um bom ano a todos que vai chegar Um bom ano a todos que vai chegar Um bom ano a todos que vai chegar Um bom ano a todos que vai chegar